Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com a vida de Biru Biru e vamos para mais uma vez dar uma melhorada na nossa montaria E finalmente vamos fazer ela GEN3 e aí vocês vão entender como faz o GEN3 agora Vamos lá em estábulo, vamos pegar a nossa pequena montaria, a última agora Uma coisa que eu fiz aqui que de repente vocês vão ver a diferença, eu comecei a fazer RDG do 145 Então eu peguei algumas equipes e o que eu peguei excelente eu botei mais 15 Eu aconselho vocês a fazerem isso também, pelo menos até a gente ter um set, para vocês não ficarem com set básico Eu peguei uma parte e já botei mais 15, então essa é a ideia Agora vamos voltar aqui rapidinho para o nosso GEN3 Vamos lá, primeiro vamos equipar ele, agora vamos botar ele em nível 150 Consumer Point, aqui mais uma, uma dessa, uma dessa e uma dessa Ok? Vamos lá, está equipado, vamos lá Nível 50, confirma Nível 100, confirma Nível 150, confirma Feito isso, agora a gente vai comprar o pacote de ração E aqui Deixa eu comprar aqui Fala meu mano, aqui posso te ajudar E caralho Cancelou? Enquanto ele decide o que ele vai fazer Vamos lá, para o dedo de Deus Ó, se vocês ficarem clicando assim direto, também vai, entendeu? Não tem problema não, ó Deixa eu, já dou, já dou ok já Pronto Esse foi o mais rápido Vai, dedo de Deus Vai na paz Pronto Foi Aceitar aqui de novo Bora, bora amiguinho Agiliza Ó, uma é comum E a outra é bom É melhor que o nosso Então a gente equipa Aqui Equipa que é melhor Joga fora É só para quebrar galho, sacou? Não é para ficar definitivo não Aí você só encanta mais 15 O que foi excelente O que foi excelente você bota mais 15 Pronto Pronto Um para a outra agora Tá indo mais rápido essa vez agora Pronto Liga o dedo de Deus Para sumir com isso aqui tudo Pronto Agora vamos para o último aqui Não menos importante Pronto Agora a gente liga o dedo de Deus Por último Para fechar essas abas Pronto Agora olha só O que a gente vai fazer Lembra que a nossa primeira montaria Ela é geração 2 Essa montaria aqui Ainda não tem geração Então a gente tem que transformar Essa montaria aqui Em geração 2 E como é que a gente vai fazer isso? Bom Primeiro de tudo Vamos transformar ela Em geração 1 Vamos comprar um cavalinho Vamos clicar nela Fundir Vamos botar o cavalinho aqui Vamos pegar o item Cadê? Aqui Vamos começar aqui Vamos mostrar de novo Vamos transformar primeiro em gen 1 Pronto Já tá gen 1 Agora para transformar ela em gen 2 O que a gente vai fazer? Deixa eu fechar aqui Nós vamos comprar 2 cavalinhos 1 2 Ok? E vamos clicar no primeiro cavalinho Vamos fundir um cavalinho no outro Cavalinho com cavalinho Aí joga o item para cá E joga esse para cá Ao contrário Esse para cá E esse aqui para cá E aí a gente vai fazer um cavalinho gen 1 Pronto Cavalinho gen 1 Agora sim A gente vai pegar essa montaria aqui E vamos transformar ela em gen 2 Porque nós temos duas montarias gen 1 Vou botar para cá Vou botar esse aqui aqui E esse aqui aqui Marca aqui Ó Faltou Agora É questão de atenção Tá gente? Para não gastar mais cash do que precisa Tá? Então deixa eu botar isso para cá Vou botar isso aqui Afastar isso aqui mais para lá A gente precisa de 33 Então vamos comprar 2 E dar um clique 33 A gente precisa agora de 66 para 2 cliques 66 Vamos lá 1 2 Não foi Mais 66 Não foi Mais 66 Não foi Vou agora comprar 66 66 166 132 Vai ser 4 cliques Pronto Foi Agora olha só Essa nossa montaria aqui Deixa eu abrir aqui Bota isso para cá Aqui Agora ela é geração 2 E a minha é geração 2 Então eu vou pegar a minha E jogar para montaria principal E essa aqui Para montaria secundária Lembra que eu expliquei para vocês Que só o que soma Para você fazer a próxima É sempre os atributos brancos Então não importa se o lobo de guerra é geração 2 Com esse atributo de fusão Porque o que vai para a geração 3 Entendeu? São os atributos brancos Então os atributos brancos Do lobo de guerra Vão ser lançados A porcentagem Para os meus atributos verdes No atributos de fusão Que você está vendo ali Da minha montaria principal Ok? Vamos lá Vou botar aqui Lá em cima Isso aqui bota embaixo Vamos lá Não foi Agora aqui É como eu falei É questão de atenção Para não gastar cash demais Eu sei que vai sempre Com um pouco mais de estrela Ó Aqui foi Passou do 5 Eu aconselho vocês a comprar De 66 em 66 66 Não foi 66 Não foi 66 Foi Foi certinho na agulha Porque a gente gostou E com isso aqui A gente tem a nossa fusão Perfeita De gen 3 Ok? Vai sobrar essa porrada De item aqui Você guarda no baú Deixa eu ver se dá para guardar no baú Dá para guardar não Guarda no baú Vai que sei lá Vai que um dia eles desvinculam Agora olha só Vou abrir aqui A gente sem a montaria Está com 1.2 E vamos aqui para a montaria A gente foi para 6.5kk Barra 4.1kk Assim 6.5kk de ataque Por 4.1 Barra 4.3kk 4.7 Perdão Kk De defesa Ok? E fomos para 23kk De HP E com isso A gente fecha a nossa montaria Agora a gente não precisa mais mexer com isso Nossa montaria já está em 3 Ok? Bom gente Eu vou fazer esse vídeo Nessa 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 parte aqui Tá? Porque aí o próximo vídeo Vem upando outros sistemas Então Por enquanto É isso Tá? Montaria a Gen 3 fechada Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Tchau 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 Tchau